Para falar do fim de semana, que é de festa na Catedral São Paulo Apóstolo, em Blumenau. A Igreja Matriz realiza a tradicional Festa do Divino. Então vamos para lá, que está a repórter Jamile Cardoso. Jamile começou há pouco, mas já tem bastante gente, né? Boa tarde. É isso mesmo. Boa tarde, Sabine. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Os portões aqui foram abertos por 11 horas da manhã. E já tem muita gente, famílias inteiras, vindo para cá. Tem música ao vivo, tem aquele cheirinho de churrasco que é tentador. E já que nós estamos aí nessa nossa primeira participação, muita gente ainda não almoçou. É isso que a gente vai começar mostrando. O churrasco da Festa do Divino, que é tão tradicional. Aqui é o guichê de atendimento, né? Onde as pessoas chegam ali com o valor, com os 30 reais já comprados, com o ingresso. E aí eles acabam recebendo o prato. Você recebe uma porção bem generosa e tudo isso foi preparado por um grupo de voluntários. O grupo Assadores do Bem. Nós estamos aqui com o seu Sebastião, que esteve desde as 7h30 da manhã, ontem, temperando toda essa carne para servir para a comunidade. Conta para a gente como é que é esse envolvimento de vocês, desse grupo de amigos, de forma voluntária. Seu Sebastião, boa tarde. Boa tarde. Nós há vários anos, há 25 anos, nós nos reunimos e proporcionamos esse trabalho com muito amor de assar e preparar carne para o churrasco das festas em geral, aqui na nossa cidade. Quantos quilos de carne, de churrasco, nós temos para a edição desse ano? Temperados. Nós temperamos ontem à tarde 3.200 churrascos. E temos mais 1.200 para, se for necessário, para amanhã e até o final da festa. E aquela pergunta que eu não poderia deixar de fazer, né, seu Sebastião? Qual que é o segredo daquele tempero do churrasco de igreja que a gente não consegue fazer em casa? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que fazer isso com muito amor, né? Mas nós temos uma fórmula desenvolvida também há mais de 20 anos e nós seguimos rigorosamente essa fórmula para que não fique nem muito temperado, nem pouco temperado. E eu não sei dizer, eu teria que fazer uma explicação longa aqui para te dizer, mas é o amor é que faz o tempero ficar bom. Com certeza. Essa é a resposta que a gente esperava mesmo, seu Sebastião. Obrigado. A gente percebe, seu Sebastião, até emocionado, né, ao falar do envolvimento dessa festa, que é uma festa da comunidade, uma festa que tem mais de 60 anos de tradição. E um dos grandes responsáveis por tudo isso está aqui conosco, Padre João Bachmann, que é também uma figura muito querida pela nossa comunidade. Pode fazer um convite para quem está acompanhando o Balanço Geral vir até aqui, não perder mais tempo, né, Padre? Boa tarde. Boa tarde, que bom. Venha você e sua família nesse sábado e domingo. Temos essa bonita festa do Divino Espírito Santo, que é a festa tradicional aqui da cidade de Blumenau, primeira festa religiosa, que há mais de 60 anos já acontece aqui, antes mesmo da construção dessa nova igreja, Catedral São Paulo Apóstolo. Era a igreja matriz, era a única igreja da época, né, e portanto os bairros vinham para cá. Hoje cada bairro tem a sua paróquia, a sua igreja e também os seus festejos. Mas hoje e amanhã, no domingo, temos essa deliciosa festa com tudo de bom, uma gastronomia bem de igreja e feito de forma artesanal, bem tradicional, conforme as nossas avós faziam, a nossa mãe fazia o delicioso churrasco do Divino Espírito Santo, que é preparado por um grupo de homens tão bem tradicionalmente que ficou. Hoje todo mundo faz um churrasco, ah, faz um churrasco de igreja, aquele churrasco de igreja que eu gosto de comer. E aqui está um suculento churrasco, grande churrasco, feito de forma tradicional. E temos o galeto também bem gostoso, temos a tarde um café gostoso aí com cucas, tortas e bolos, hoje e amanhã para o domingo. Temos aí uma gastronomia de um quentão pinhão, esse final de semana promete frio, e o frio está chegando, né, um quentão pinhão bem gostoso aí para servir melhor à comunidade. Então venha você e sua família, você vai gostar, tem brinquedos para as crianças. Temos uma gastronomia vasta aí para as pessoas poderem participar bem da nossa festa. Com certeza, padre, muito obrigado pela sua entrevista, eu sei que o senhor deve estar resolvendo um monte de coisas na organização desse evento. Obrigado por um tempinho no Balanço Geral. E ele já falou tudo, né, uma série de atrações para a família inteira, e é isso que a gente vê por aqui, viu. Desde o momento em que eu cheguei, eu vi idosos, pessoas com crianças, famílias que de fato saíram de casa com esse propósito, de vir até aqui para a Festa do Divino, para confraternizar com as outras pessoas. É um clima muito especial, vale a pena, como o padre falou também, o tempo colaborou, não está chovendo, o tempo aberto. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para mostrar mais atrações e também a área externa aqui na Catedral, em mais uma edição da tradicional Festa do Divino. Sabine, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jamila. Então te espero até mais aqui no Balanço Geral para mostrar mais detalhes dessa festa aí, que está movimentando já a região ali da Igreja Matriz aqui em Blumenau, bem no centro da cidade, e amanhã tem muito mais festa.